E aí pessoal, aqui quem fala é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno e hoje um vídeo um pouco mais técnico, se é que podemos dizer assim, né, hobbyistas que somos, é difícil ser realmente técnico, né, a gente não tem informação técnica específica, mas nesse hobby a gente é obrigado a pesquisar muito e a gente se depara às vezes com algumas informações que beiram ali a tecnicidade sim. E hoje vamos falar de plantas, plantas alcalinizando a água, plantas criando a descalcificação biogênica e surpreendentemente alcalinizando a água, plantas aquáticas, quebrando alguns mitos aí de que plantas servem para controlar o pH e tal, não é bem por aí, pode ser, mas não é exatamente isso, tão simples dessa forma. Eu vou começar com os gráficos, são apenas dois, esse é o primeiro e o mais simples, um experimento que eu fiz com valisner e água, a água, ela não estava descansada, a minha água aqui ela chega 7.8 após descansada, tá, depois de 48 horas descansando, e nesse teste podem ver, ó, que em três dias foi o que aconteceu, acho que nesse teste eu fiz só dois, né, no próximo foram três. Foi o que aconteceu, ela começou ali de 7.5, sim, que foi a 7.8 praticamente, descansada. Já a água aqui estava com a valisneria, que é uma plantinha, chamada low-tech de aquário. Olha o salto que essa de pH que essa água deu. Galera, meu Deus, foi quase a 9 de pH em apenas dois dias. A valisneria é conhecida por ser uma planta low-tech, e não é que seja low-tech, que é que ela é adaptada a, na falta de CO2, ela cria a classificação biogênica, que ela capta o CO2 que ela precisa através do carbono, através de bicarbonatos dissolvidos na água, o KH, né, a carbonate hardness. E esse foi o resultado do teste. Agora o teste um pouco mais elaborado que eu fiz também, e nesse daqui eu utilizei um pote com a matrix e outro pote com musgo de java, que também consideram low-tech, porque tem essa mesma capacidade, né, pessoal, de obter o CO2 que ele precisa a partir do KH, a partir da reserva alcalina, a partir dos bicarbonatos dissolvidos na água, ele vai lá, pega o carbono que ele precisa, transforma o CO2, faz a fotossíntese dele. Nesse processo ele libera muito hidroxila, enfim, ele alcaliniza a água. Eu já vou explicar melhor esse processo em seguida, eu preferi inverter, mostrar as tabelas primeiro, e depois mostrar os testes e um pouco mais de informação. É assim, quem quiser já o conteúdo direto ao ponto já pode parar no começo do vídeo, mas quem quiser um pouco mais de detalhe fica até o final, beleza? E aí que tal? Comecei o teste dia 8 de outubro, continuei dia 10, depois dia 11, aí estão as horas e aí estão o pH. Me parece claro, claríssimo, que o musgo de Java está com um potencial de alcalinização muito maior, muito maior. Olha só, a 16 horas de 11 de outubro ele chegou a 8.92, pessoal, de uma água que descansada era para ir no máximo a 7.8. Aí o Matrix, ele chegou também aí no começo, principalmente a 8.09, depois ele meio que foi perdendo o potencial dele. O porquê que eu acho isso? Porque eu tirei essa Media Matrix, ela estava no aquário, ela estava ciclada já, e provavelmente ali tinha esporos de algas e tal, inclusive tinha alguma marquinha de alga mesmo eu lavando ela, a alga é muito forte, né? Pode estar aguentado o cloro. E eu acho que ela também criou um pouco de processo de descansificação biogênica. A partir do dia 10 ali eu coloquei fertilizante e de novo o boom que deu no músico de Java. Deu um boom muito grande, né, pessoal? Muito grande. Provando, porque eu vou explicar para vocês agora, pausem essa tabela se vocês quiserem analisar melhor, mas eu preferi não ficar muito preso nela, vocês podem muito bem pausar e analisar com mais acuidade, né? Mas eu quero explicar o porquê que eu botei fertilizante ali. Aí vai só seguir os testes, viu? Só para vocês terem uma ideia aí, como é que foi feito o teste. Fiz meio que na correria, acho que no futuro eu vou fazer um pouco mais organizadinho. Mas deixa eu explicar um pouco o porquê que no dia 10 de outubro eu botei fertilizante no teste da Matrix em músico de Java. Até ali, até o dia anterior, às 17 horas, dia 10 ali, estava meio que estagnado, não estava subindo tanto quanto eu achei que subiria. E esse teste foi feito depois da valesnéria. Da valesnéria, uou, foi lá para cima, né? Então eu pensei, o que está acontecendo? Será que eu estou errado? Então não é a desclassificação biogênica que está acontecendo de subir o pH no meu aquário? Será que é isso? Aí eu fiquei aqui pensando, mas o que precisa ter então para a planta desenvolver e gerar a desclassificação biogênica? Porque a planta vai precisar de todos os nutrientes que ela necessita. A luz, eu coloquei ela em um ambiente de luz natural, né? Para não ter erro. Ela vai precisar do CO2, então ela vai fazer a desclassificação biogênica. A água já estava, já partia essa água aí com o KH8. Então esse não era o problema, né? Uma plantinha só no recipiente não ia zerar o KH em um dia, né? Dois. Pô, impossível. Então esse não era o problema. E o que mais que ela precisa? De nutrientes, né? De nutrientes de nitrogênio, ferro e tal. Nutrientes, né? De plantinha. Se fosse planta seca ou NPK, enfim. Nutrientes. Ferro e tal. E talvez estivesse faltando. Eu não estava dosando nutriente líquido na água que eu peguei. Então eu peguei nutriente AIO. All in one, eu acho. É uma embalagem verdinha. AIO vocês encontram fácil na internet. E eu dosei três gotinhas só. No equivalente, acredito, a um litro d'água. Três gotinhas. Só três gotinhas. Nos dois. Eu coloquei nos dois pra ter o controle. Pra ver se o potinho que tinha água com Matrix ia estourar, né? E não foi o caso. Ele subiu ligeiramente. Porque estava numa descendente. Ele subiu ligeiramente. Mas o potinho que tinha o musgo de Java. Se vocês tiverem pausados na tabela. Se não tiverem, podem voltar lá. Entre o minuto 2 e 4. Explodiu. E aí foi... Inicialmente, no primeiro dia, sim. Isso foi a 8.61 e foi diminuindo. Acho que acabaram os nutrientes, né? Depletaram. Porque os nutrientes no meu aquário estão no substrato. E ali eu botei esse substrato. No momento que eu dei essa chave, esse componente que faltava. Boom! Boom! Explodiu. E menos ali de... 24 horas subiu no que estava de 7.56 de pH. O pote com o musgo de Java subiu para 8.92. Incrível, pessoal. Para mim ficou provadíssimo que o meu aquário... Um dos problemas dele é a descalcificação biogênica. Eu plantei ele pesadamente. Para o tamanho, né? Que ele tem. Plantei ele muito plantadinho. E fiquei focado naquela coisa de planta low-tech. E algumas não são low-tech. Mas o foco ali era planta low-tech. Porque eu pensei... Ah, não quero ter muito trabalho. Vou colocar uma planta low-tech. E aí, pessoal. Aqui vamos derrubar o mito. Planta low-tech. Ah, uma planta que exige um pouquinho. Uma planta facinho. Uma planta... Não, pessoal. Uma planta low-tech, pelo menos a conclusão que eu cheguei é... É uma planta que se adaptou à falta de CO2. Ela se adaptou. Se tivesse CO2 dissolvido na água, ela vai... Crescer vertiginosamente. Muito rápido. Valisnera, elodea, algas, musgo, né? Considerado low-tech, hein? Vão... Pras alturas, né? Mas se não tiver... E aí eu acho que é porque o pessoal entende... Ah, não. Então eu não preciso de CO2 se eu tiver uma low-tech. Mas e qual peixe vocês vão ter? Porque se vocês tiverem um peixe aí de água ácida... Amazônico, sei lá... Um peixe que exigir aí um pH abaixo de 7... Vai ser complicado. Porque se vocês tiverem quantidade razoável dessas plantinhas no aquário... Vai pras alturas o pH. Vai pras alturas. Vai lá pra cima. Se eu deixasse continuando o teste ali... Nossa, ia passar de 9 o pH. E aí... Sinto informar, né? Adeus acaradisco, adeus acarabandeira, adeus neon... Adeus o que vocês tiverem aí de peixe que gosta de pH ácido. Né? Ah, mas dá pra... Alguns poderiam dizer, mas dá pra... Adaptar o animal a pH um pouco mais alcalino. Os alemães criam acaradisco a 8... Ah, perdão. A 7.4, 7.6, às vezes de pH. Beleza. Mas aumentar de um dia pro outro. De 7.6, 7.4... Pra 8.9? Mesmo que não seja de uma maneira química... Adicionando químicos, né? Alcalinizantes e tal. Eu acredito que não vai dar muito certo. Tanto é que eu tentei fazer esses testes, né? In vitro. Digamos assim. Separado do aquário. Porque eu tava desconfiado que... Alguma coisa de errado não estava certa. Porque tava sempre aumentando o meu pH. Por mais que eu colocasse acidificante... E aí eu ficava monitorando em tempo real. E aí... Nossa, cansei agora o pH certo. E não tinha nada alcalinizante ali dentro. E por que que tava alcalinizando? Era a desclassificação biogênica, galera. Então... Fica aí a dica e o recado. Se a pessoa quiser ter um aquário plantado... Minimamente plantado... Ah, mas eu vou ter um... Vou colocar um injetor de CO2 caseiro. Então coloquem poucas plantas. Não coloquem muitas. Né? E tentem focar em plantas que não sejam tão low-tech assim. Porque as plantas low-tech... Vão dar um probleminha pra vocês. Que é a desclassificação biogênica. Elas são muito habilidosas na desclassificação biogênica. Pensem em plantas que sejam de biótopos mais ácidos. Onde lá elas encontram... Todos os nutrientes que elas precisam e tal. Mas elas encontram um KH muito baixo. Essas plantas não vão ter essa habilidade. De fazer a desclassificação biogênica. Porque elas não tem o KH à disposição. Elas não tem a reserva alcalina. Elas não tem o bicarbonato à disposição. A dureza d'água é muito mole. Muito baixa. E agora em plantas que desenvolvem biótopos mais alcalinos. Aí elas já vão estar adaptadas, né? Porque na falta de CO2 disponível na água. Ela tem muito KH ali. Então é uma abundância de KH, de reserva alcalina, de bicarbonato. Que ela pode pegar aquele carbono e transformar. Então tome muito cuidado com plantas. Porque elas vão gerar essa desclassificação biogênica. A planta ela vai capturar o CO2 da água que tiver disponível da respiração dos peixes, né? Que eles expelirem. E isso vai remover a acidez da água, né? E por consequência vai acidificar a água, né? Elas vão gerar hidroxila no processo de desclassificação biogênica. E isso alcaliniza a água também. Hidroxila, OH-. Se vocês quiserem pesquisar, né? É toda essa dissociação química que ela faz. Vai gerar esses ânions OH-. Vai gerar todo esse processo que vai alcalinizar a água. Então tomem bastante cuidado. Tenham bastante atenção em relação a plantinhas. Elas vão equilibrar o pH de certa forma dependendo da água que vocês tiverem, né? Dependendo da água que vocês tiverem aí. Elas são um fator de equilíbrio. Mas elas precisam de um ambiente equilibrado. Faz sentido? Plantas num aquário são um fator de equilíbrio. Mas elas precisam de um ambiente equilibrado. Ou seja, elas precisam da alimentação que elas requerem. Ah, mas então eu não posso ter planta? Pode ter planta. Mas o que você vai ter que fazer se tiver insuficiência de CO2? Não esperem crescimento rápido das plantas. Não incentivem que elas cresçam. Ah, eu não vou comprar CO2, injetor de CO2, mas eu vou comprar um fertilizante líquido pra compensar. Não, não façam isso não. Não coloquem, porque ela vai ter disposição muito rápido do alimento pra ela. Então vocês coloquem aqueles fertilizantes de bolinha que ficam perto das raízes, porque a planta aquática é diferente da planta que não é aquática, é planta terrestre. A planta terrestre, ela se alimenta basicamente pelas raízes, com algumas áreas exceções. As plantas aquáticas, elas se alimentam por todo o corpo dela, por toda a estrutura física dela. Então se vocês colocarem fertilizante líquido disponível na água, ela vai ter abundância de fertilizante, de nutrientes. disponível pra ela se alimentar. Abundância. E vai ser muito mais rápido. Então ela vai... Se vocês derem pra ela muita luz, luz muito forte, ou luz do dia mais forte ainda, né? Artificial muito forte ou do dia mais forte ainda. E derem nutriente líquido pra ela, ela vai ficar desesperada. Cadê o meu CO2? Aí se vocês não oferecem CO2, então eu vou pegar daqui e vou fazer desculpação geogênica. Porque eu tô cheio de nutriente aqui, tô cheio de luz aqui, eu preciso fazer minha fotosíndese, eu preciso crescer pra caramba, porque tá bombando de nutrientes e de luz pra mim. E aí vai ser muito rápido o crescimento, mas também vai ser muito rápido a desculpação, e vai aumentar o pH de vocês, e vocês vão ficar adicionando coisa na água, e tá feita a bagunça igual eu fiz aqui. Evitem o mesmo erro que eu cometi. Então uma dica legal é, vocês podem fazer, né? Uma dica bacaninha aí. Dosem a quantidade de luz, vocês, o fotoperíodo, né? Diminuam o fotoperíodo pro aquário de vocês. Dosem, não precisa ser uma luz tão forte nem por tanto tempo, né? E a desculpação geogênica, ela pode gerar tanto a cidroxílaca, mas ela pode gerar também cálcio, inclusive. Então algumas plantas, vocês vão notar que elas vão ficar esbranquiçadas por cima, e isso pode até esfocar a planta. E isso realmente é cálcio depositado, saindo ali pela plantinha, mostrando, provando a desculpação biogênica, mas pode não ser, pode haver a desculpação biogênica mesmo sem isso. Então fiquem atentos que o, como é que eu vou dizer, o sintoma mais claro desse fenômeno é o pH aumentando sem explicação. sem vocês terem rochas no aquário, sem vocês terem substrato rochoso, calcário, sem vocês terem conchas, sem vocês terem caramujos. Caramujos também provocam desculpação biogênica, viu pessoal? Tanto pelo processo de formação da concha, quanto pela própria concha formada já. Tanto é que quando a gente quer alcalinizar uma água, a gente coloca a concha. Então fica esse detalhe também. Mas realmente através do processo das plantas é muitíssimo rápido. E as plantinhas que mais fazem isso são as consideradas low-tech, é cabomba, é valisnéria, que eu usei no teste, é quinodorus, microsoro, anúbias, vesiculária, enfim, né, algas em geral também. Fiquem atentos a essas plantinhas aí. Mas são todas, viu? Todas as plantinhas causam esse fenômeno aí. Umas mais, outras menos, outras vão se adaptar, as que não se adaptarem vão morrer. Então de qualquer forma, vocês não querem que a planta morra, não querem que ela super desenvolva e destrua o pH do aquário, mas não querem que ela morra também. Então, no fim das contas, se a gente quiser ter plantas no aquário, tem que injetar CO2. E ponto final, de maneira caseira, de maneira profissional, mas é necessário. Beleza, pessoal? Fica dado o recado, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o canal, curtam o vídeo, compartilhem nas redes de vocês e grupos de WhatsApp. E vejo vocês no próximo vídeo. Um abração e até mais. Tchau, tchau!